Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para os que não me conhecem e ainda estão, é novo aqui no canal, me chamo Janaína da JJCakes e hoje eu vou estar com vocês aqui fazendo a receita de um brigadeiro para a gente rechear ovos de Páscoa. Vamos lá aprender? Aqui na minha panela eu vou estar colocando duas latas de leite condensado, duas caixas de creme de leite, aqui eu estou com duas colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó, 33%, e aqui uma colher de sopa de chocolate 100% cacau. O chocolate 100% que eu estou usando é esse, ele fica bem escurinho, o brigadeiro. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de leite em pó. Estarei colocando uma pitada de sal e vamos misturar até ficar bem liso aqui. E aqui pessoal, eu vou estar colocando meia colher de sopa de manteiga. Depois de tudo bem misturado, eu vou levar ao forno, certo? E nós vamos também já deixar preparado o nosso beijinho. E agora pessoal, nós vamos estar fazendo o nosso recheio de beijinho. Aqui nós temos duas latas de leite condensado. Aqui eu vou estar colocando uma caixa de creme de leite. No caso vai duas, mas quando eu estiver cozido e estiver morno o creme, eu vou adicionar outra caixinha de creme de leite. Aqui vai duas xícaras de coco seco. Colheres de leite de coco. Colocar uma pitada de sal. E vamos misturar tudo aqui, mexer. E vamos levar ao fogo. Sempre em fogo baixo. Até atingir o ponto. Já, já eu trago o resultado pra vocês. E aí pessoal, colocar de leite no pó. Vamos mexer tudo isso aqui. Vai ficar muito saboroso. Esse recheio de prestígio. Que é coco, né? E vamos levar ao fogo. Pronto pessoal, o nosso brigadeiro ficou pronto. Agora eu vou estar colocando aqui nessa vasilha. E deixar esfriar aqui dentro. A gente está colocando aqui esse plástico. A gente está colocando aqui esse plástico. Cortado com o brigadeiro. Vou colocar essa tampa assim, porque eu vou deixar esfriar pra não soar. Pronto pessoal. Agora eu estarei colocando a outra caixinha de creme de leite no nosso beijinho. E vamos aqui misturar tudo. Depois dele cozinhado, eu gosto de colocar um creme de leite. Ele fica com sabor aveludado. Vou misturar e trago já o resultado. Pronto pessoal. Já misturei aqui o nosso creme de leite. Que agora eu vou deixar colocando aqui. Papel em contato. Pra não criar a película. Vamos deixar ele esfriar. Pronto pessoal. Brigadeiro. E beijinho. Recheio prestígio de beijinho, né Isa? E aí pessoal. O nosso recheio ficou pronto. Já está frio. Aqui mostrando pra vocês. Como foi que ficou. Olha só. Ficou bem cremoso. E agora eu vou te mostrar o de prestígio. Pense. Olha a cremosidade desse recheio. Certo? E aí pessoal. E aí pessoal. Se vocês gostaram do recheio. Espero que você esteja aí fazendo. Pra rechear aí. Bolo. Ovos de Páscoa. Cones. Fica a vontade aí pra usar. Até os copos da felicidade. Pode ser recheado com esse recheio que a gente fez. Se vocês gostaram desse vídeo. Vai vai deixando o seu like aí pra mim. Se inscrevendo no canal. Deixando o seu comentário. Que eu gosto muito de ler os comentários que vocês deixam. Ativa o sino de notificação. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau.